A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017, além de restituições residuais também de 2008 a 2016. Os valores começam a ser depositados no dia 16 de junho. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo recebem a restituição mais cedo. Mas, nessa primeira fase, tem prioridade os idosos, pessoas com doenças graves e deficientes físicos ou mentais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146.